Dizem isso, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas recebe moto niveladora do governo do estado. Obras para construção de quatro praças são iniciadas. DENIT realiza estudo de viabilidade técnica e econômica para construção de multivia na BR-158 até MS-112. Escultura de cascata em formato das lagoas ficará pronta em 15 dias. Liquidação de inverno aquece comércio de três lagoas. Sejuvel abre inscrições para o primeiro festival de nado livre. Mato Grosso do Sul adota medidas para diminuir o risco de incêndios florestais nos próximos meses. Em nossos estúdios, vamos conversar com os representantes da APAI. Vamos falar do leilão da fraternidade. Vamos agora com os destaques do setor policial com Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência. Vamos destacar aqui que a polícia militar conseguiu recuperar um veículo que foi furtado no começo do mês. Nós vamos falar também de uma mulher de 30 anos que foi presa. Ela entrou dentro de uma residência. O morador acabou conseguindo aí prender ela, né? Deixar ela paradinha ali até a chegada da polícia. Então daqui a pouco eu conto também essa história. E vocês que gostam de gatos? Daqui a pouco nós vamos contar uma história de um gatinho, viu? É, o gatinho acabou se frustrando, né? Entrou dentro aí do motor de um carro. O corpo de bombeiros foi chamado. Já já a gente conta detalhes também dessa história, Ana. Tá certo, Albert. Agora são 6 horas e 33 minutos. 6 e 33. Agora chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo? O tempo presta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A terça-feira é de tempo seco durante o dia e céu parcialmente coberto por nuvens, com variação de nebulosidade em todo o Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 17 graus e máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, temperatura mínima de 17 e máxima de 31. Em Paranaíba, a mínima é de 16 e a temperatura máxima poderá chegar a 29 graus. Inocência tem mínima de 16 e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 31. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 18 graus é a temperatura neste momento, com a umidade relativa do ar em 84%. Que benção, né? Isso é muito bom, a gente agradece de montão a natureza. Mas a gente sabe que no decorrer do dia, né, essa umidade relativa do ar vai cair. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagoas e vemos um sol lindão despontando, nascendo aí para essa bela terça-feira, esse segundo dia dessa semana, que ainda traz algumas complicações aí para as nossas gargantas, né? Ô, se traz Antônio Luiz, tempo seco demais, meu amigo, não está fácil não, viu? Não está mesmo. Olha, pois é, Totó, essa terça-feira, então, será de tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido à atuação da circulação anticiclônica que favorece o tempo seco. Na capital, a mínima será de 16 e a máxima de 27 graus. Na região norte, em Coxinha e no leste, em Paranaíba, ocorrem as temperaturas mais altas, 32 graus. Aqui em Três Lagoas, a mínima, então, será de 18 e a máxima de 30 graus. E no período da tarde, a umidade relativa do ar, ela pode variar entre 25 e 45% para todo o estado. Por isso, é o que a gente sempre fala, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais secos do dia. Os ventos atuam no Quadrante Sul com valores entre 30 e 50 km por hora. Então, mais um dia de temperatura, é, amenas na manhã, né, começa com temperaturas baixas. Ao longo do dia, a temperatura sobe, aumenta um pouco e o tempo muito seco e a umidade relativa do ar, muito baixa. É, a gente vê com poucas nuvens nessa manhã, né, Ana? Isso já, a gente já sabe, já que o dia vai ser realmente daquele jeito, seco. Pois é, gente, olha, prepara-se, viu, porque a umidade é muito baixa, gente, 45% vai chegar, a máxima 45%, pode chegar bem menos ainda. Então, tem que se hidratar bastante, tomar muito líquido, é por isso que a gente fica com disposição, né, ao longo aí do dia, por conta das temperaturas. Começa baixa, depois sobe, essa mudança no tempo faz muito mal para a saúde. Bom dia, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. É o nosso RCN Notícias, trazendo aí o que foi de ocorrência nas últimas 24 horas. Destacando o trabalho da polícia, viu, Ana Cristina, porque ontem, por volta das 8 horas e 40 minutos, a polícia militar, durante rondas ali no bairro Jardim Mirassol, ali na avenida Baldomero Leituga, no cruzamento com a rua Eumano Soares, visualizou um veículo, esse veículo estava estacionado aí de forma irregular, os policiais decidiram parar, né, e fazer a checagem aí da placa desse veículo e constataram que esse veículo, um Fiat Palio de cor prata, esse veículo teria sido furtado no dia 14, né, no dia 14 de julho e se encontrava em busca, né, conforme aí o registro policial, diante dos fatos aí o veículo foi removido, foi encaminhado à delegacia de polícia civil para ser restituído aí ao proprietário, portanto aí esse veículo acabou chamando a atenção da polícia, né, porque estava estacionado aí de forma irregular, a polícia falou, vamos parar ali, vamos ver o que está acontecendo aqui com esse veículo, né, e na hora que puxou a placa do veículo se tratava que esse veículo sim tinha uma queixa de furto, a polícia acabou levando esse veículo aí para a delegacia e deve estar identificando aí o proprietário para restituir. Imagina aí a felicidade, né, Ana, do dono desse carro aí, a hora que se souber que o carro dele foi recuperado, né, então uma tremenda, né, de uma felicidade aí para esse homem aí que vai ter o carro, né, ou a mulher, é o proprietário do veículo, né, que teve aí o carro recuperado, Ana Cristina. Com certeza, Albert, imagine o prejuízo que seria, né, o trabalho que dá para se adquirir um veículo para comprar e aí vem esses bandidos, acabam levando, que bom que a polícia conseguiu recuperar e é por isso que a gente sempre fala da importância das pessoas registrarem o boletim de ocorrência, gente. Qualquer produto, seja carro, moto, qualquer objeto, bicicleta, furtou, registra o boletim de ocorrência porque quando a polícia localiza, entra em contato com o proprietário. Mas, Albert, uma outra ocorrência que chamou atenção ontem aqui em Três Lagoas foi de um gatinho envolvendo um veículo também. Conta para a gente essa história. Eu tenho certeza que muita gente gosta aí de gatinhos, né, mas esse gatinho aí acabou se frustrando, viu? Essa ocorrência aconteceu ontem, o corpo de bombeiros foi chamado para fazer o resgate aí, né, desse gatinho que acabou ficando preso em um motor de um carro, viu? Isso aconteceu aqui, ó, onde nós estamos no estacionamento da Feira Central aqui em Três Lagoas. Ao perceber que o gatinho, né, havia ficado preso no motor, o proprietário aí do veículo, ele acabou ligando aí para o corpo de bombeiros, para o 193, foi necessário a ajuda de um mecânico, Ana. O mecânico teve que ajudar, devido às patinhas do gatinho, ter ficado presas em uma peça do ar-condicionado do carro. Aí, após a ajuda, né, o gatinho foi solto e entrega uma pessoa que estava acompanhando aí o resgate. Portanto, está aí esse resgate desse gatinho que acabou aí entrando no motor desse veículo. Aí, imagina, né, a situação aí do nono do veículo, vendo aí esse gatinho. E imagina se ele também, ô Ana, tivesse ligado o carro, não tivesse percebido que provavelmente esse gatinho estava miando. Ele deve ter achado aí estranho, né, aí ergueu aí o capô aí do carro, viu que o gatinho estava lá, mas felizmente o corpo de bombeiro veio, né, conseguiu resgatar. Agradecer também a ajuda desse mecânico que minuciosamente conseguiu aí tirar as patinhas dele para que não fosse machucado. Ele estava bem ali, próximo ali do ar-condicionado, mas final feliz aí para esse gatinho, viu. Não é à toa que tem sete vidas, né, Ana? Exatamente, Albert, que bom, né, que bom que esse gatinho foi recuperado aí pela equipe do corpo de bombeiros com a ajuda desse mecânico, desse profissional. E é importante as pessoas sempre ficarem atentas quando vai entrar no seu veículo, né, sempre olhar embaixo se não tem nenhum animal, principalmente gato, cachorro, eles têm o hábito de ficarem ali embaixo do veículo, o gato ainda sobe, né, por causa desse aí que acabou ficando preso aí no motor, enfim, no aparelho de ar-condicionado, nas peças aí no motor deste veículo, graças a Deus conseguiu ser salvo. Então é importante sempre as pessoas verificarem para não sair andando, de repente, com o animal aí dentro do veículo. Eles procuram locais quentinhos, né, Ana? Procuram locais quentinhos, então, e provavelmente o motor desse carro estava quentinho, o gatinho ali acabou entrando dentro do motor desse carro. Mas não é uma atividade assim muito incomum, não, porque a gente se depara com várias ocorrências, com cobra dentro de veículo, né, dentro ali do motor do veículo, não só cobras, mas outros animais também de pequenos portos, né, que procuram esses lugares quentinhos aí para se abrigar. E ontem aqui em Trasvagoas foi esse gatinho aí que teve um final feliz. A pessoa que estava acompanhando ali, ô Ana, todo o resgate, ficou com um gatinho, viu? Que bom, né, devia ser um gatinho aí de rua, mas a pessoa que estava acompanhando aí acabou levando aí esse felino. Eu sou suspeito para falar de gato porque eu não tenho gato, mas o meu amigo Antônio Luiz tem um gato, né, e gosta muito de gato. Com certeza se eu tivesse deparado com essa situação não teria sido diferente, teria levado para casa, né, Totó? Ô, Albert, olha só que eu acabei de ouvir aqui nos bastidores. Ana, hoje eu também encontrei um gato dentro do meu carro, tinha um gato dentro do meu carro. Eu falei, nossa, Totó, sério? É, eu. Eu falei, ó, ai, Albert Silva, olha o que eu tenho que ouvir logo de manhã, 6h43 da manhã. Pode isso, Albert? Ué. Pode isso, Antônio? Que gato é esse? Que gato? Um gato, que gato? Não vou nem falar nada, Antônio Luiz, olha. Eu posso com isso, gente? Não. Não é, Antônio Luiz? Pois é, essas coisas que acontecem, né? Gato dentro do carro, né, pode ter mesmo. No meu caso também aconteceu hoje pela manhã, mas já saiu, está aqui no estúdio agora. É, né? Uhum. 6h44, um dia eu ganho na Mega, viu, gente? Olha, eu vou te falar uma coisa, Albert Silva, olha o que eu tenho que aguentar, um gato desse, viu, Albert? Que gato, hein? Gato já está, vou te falar, viu? Esse tem sete vidas, viu, Albert? Esse gato é grande demais. Mas que bom, né, Albert? Que foi recuperado, a gente está brincando assim, mas é porque realmente é uma história inusitada, né? Uma situação inusitada e com o final feliz. Graças a Deus esse gatinho foi recuperado, foi salvo, né? Ele estava ali no estacionamento da feira central. Um abraço aí para os militares do Corpo de Bombeiros, né? Que além de estar salvando a vida dos humanos, também está aí salvando a vida dos animais, nesse caso de um gatinho com o apoio deste profissional, deste mecânico. Já já você volta com mais informações. E, Albert, obrigada. Seis horas e quarenta e quatro minutos agora, seis e quarenta e quatro. Falando ainda sobre segurança pública, gente, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública aqui do Mato Grosso do Sul divulgou dados da segurança no primeiro semestre deste ano e apontou, gente, uma melhora nos índices de violência, nos índices de criminalidade aqui no Estado. Quem tem as informações para a gente sobre esses dados agora é Isabela Duarte, direto da CBN Campo Grande. No primeiro semestre do ano, Mato Grosso do Sul registrou as reduções de 21% nos crimes de roubo, menos 14% em homicídio doloso e uma redução superior a 66% nos números de feminicídio. Os dados são da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP. Para o secretário adjunto, o coronel Ari Carlos Barbosa, a redução dos crimes em números absolutos no Estado, na capital e na faixa de fronteira demonstra o resultado da política de segurança pública estadual. No índice de roubo de veículos, houve uma queda de 21% neste tipo de crime, sendo que Campo Grande teve a redução de quase 9%, o interior de 34% e a faixa de fronteira, 32%. Já para números do feminicídio, em Campo Grande, a redução registrada foi de 33%. Considerando todo o Estado, os números apontam para a grande redução de 58 pontos percentuais. A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Eliane Benicasa, avalia que a diminuição do feminicídio em Mato Grosso do Sul está ligada ao aumento contínuo de registros de boletim de ocorrência desde 2015. Ela ainda afirmou que o boletim de ocorrência, aliado à medida protetiva, faz com que o homem se sinta mais intimidado a voltar a agredir. Obrigada, Isabelle. Seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis. E ainda falando sobre a segurança pública, gente, a SEJUSP, né? Segurança Pública aqui de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública aqui do Estado, ela ganhou novos investimentos, tá? Para melhorar ainda mais este serviço aqui em Mato Grosso do Sul. Novos automóveis estão chegando para auxiliar no trabalho das polícias aqui no nosso Estado. Quem tem as informações pra gente agora, também direto da CBN Campo Grande, é o Gerson Vassoufi. Mato Grosso do Sul está recebendo treze veículos adquiridos pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio da coordenação de modernização e aparelhamento. O contrato, celebrado em 2021, visa a aquisição de veículos utilitários 4x4 e sedã médio para atender as demandas das instituições que compõem a segurança pública do Estado. São, ao todo, seis caminhonetes adquiridas pela coordenação da Rede Integrada do Banco de Perfis Genéticos, com destinação à Polícia Técnica e Identificação Criminal, para atuar em locais de crime, e também oito veículos que serão destinados à Polícia Militar e três à Polícia Civil. A doação total é de aproximadamente R$ 3,5 milhões. O termo é assinado pela diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, Larissa Abdala Brito, e pelo secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira. E com a aquisição, a Segurança Pública do Estado ganha um novo investimento para os serviços. Mais informações sobre esse assunto você encontra também no portal rcn67.com. Obrigada, Gerson. Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. Falando ainda na entrega de equipamento, só que desta vez, gente, para atender a agricultura familiar, as estradas da zona rural também, olha só, o prefeito Ângelo Guerreiro recebeu das mãos do governador Eduardo Riedel, na manhã de ontem, na tarde de ontem, na verdade, em Campo Grande, uma moto niveladora zero quilômetro por meio de cedência do governo do Estado e do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, dentro do Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água. O objetivo do programa é a geração de uma base metodológica para uma economia de baixo carbono em Mato Grosso do Sul, visando aí a redução e mitigação das emissões de gases de efeito estufa em vários setores econômicos, contribuindo para atingir os objetivos do programa. O governador Eduardo Riedel, ele lembrou que o foco principal do governo são os municípios e agradeceu a bancada federal de Mato Grosso do Sul, que, segundo ele, não teria como viabilizar as entregas sem os recursos da bancada, que é uma grande companheira, segundo Eduardo Riedel. O secretário de Infraestrutura aqui de Três Lagoas, o Osmar Dias, disse que a nova máquina vai integrar a frota do município na manutenção das vias não pavimentadas e das estradas rurais. Máquinas e equipamentos do município estão em ação constante também para impulsionar a agricultura familiar e oferecer uma melhor estrutura para o escoamento da produção. Além de Três Lagoas, outros 18 municípios receberam o equipamento e o prefeito Ângelo Guerreiro participou do evento da entrega desses maquinários. Vamos acompanhar o que ele disse. Olá, galera, eu, Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas, no dia de hoje, em Campo Grande. Temos a grata satisfação, não somente o prefeito Ângelo Guerreiro, como diversos outros colegas prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras, recebendo no dia de hoje aqui uma patról para poder dar o atendimento em nossos municípios. E aqui o nosso governador, o nosso secretário, Jaime Verruque, aqui também os demais amigos das cidades vizinhas de Inocência, Cacilândia e os demais municípios. Parabéns, governador, gratidão a você, aos nossos senadores e senadoras, nossos deputados federais também e os estaduais também. Bora, bora? Bora, bora, Ângelo. Um abraço a vocês, Três Lagoas, todos os municípios da região. Parabéns a vocês. Valeu, governador. É, até então, né, o prefeito Ângelo Guerreiro participou ontem da entrega deste evento, desta solenidade para a entrega desses maquinários. Então, Três Lagoas recebendo maquinário importante para ajudar aí na manutenção das estradas da zona rural e também das ruas aqui da cidade que não são pavimentadas. Agora são 6 horas e 51 minutos, 6 e 51, falando aí em infraestrutura ainda, em obras, investimentos, gente, A construção das 4 praças que foram anunciadas aí na semana retrasada, elas já foram iniciadas aqui em Três Lagoas. E no próximo ano, mais bairros aqui da cidade vão ser contemplados com praças, com áreas de lazer. As praças serão construídas nos bairros Vila Aro, Chacra Imperial, Nova Americana e Osmar Dutra. As obras já foram iniciadas e tem a previsão de até nove meses para a conclusão. O projeto consiste na construção de parquinho infantil, academia ao ar livre, pista de caminhada, quadra esportiva, campo de futebol e área de convivência. Segundo o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, essas áreas são importantes para garantir lazer e qualidade de vida aos moradores. O lazer é sempre bem-vindo, ainda mais onde você consegue centralizar, desde crianças, adultos, senhores, também porque essas praças terão pista de caminhada, terão playground, terão campos, o seu site. Então, assim, isso é muito importante, a gestão de guerreiro, ela avisa não somente educação, saúde, infra, mas também o lazer, que é um turismo também que o prefeito está querendo trazer para Três Lagoas. Mas, enfim, teremos aí agora, nesse novo pacote, serão quatro praças, né? Que é Vila Aro, Osmar Dutra, Chacra Imperial e Nova Americana. São quatro obras aí, com montante de 8 milhões e 400 mil reais. Cada praça foi orçada em aproximadamente 1 milhão e 500 mil reais. E o prazo para a conclusão de cada obra é de aproximadamente nove meses. Entretanto, a empreiteira poderá concluir antes do prazo previsto em contrato. Dona Regina Célia mora há mais de cinco anos no Osmar Ferreira Dutra e destaca a importância desta obra para o bairro. Eu estou achando muito bom, muito bom, porque pelo menos na parte de, por exemplo, você sair e voltar, aqui vivia sempre escuro, a gente tinha até medo de sair. Agora não, agora com a iluminação que eles vão colocar, provavelmente, né? Você já pode sair sossegado. Porque se você tem que ir no mercado, alguma coisa que você sai de moto ou de bicicleta, você tem que tomar cuidado, porque é terrível. Você cai nos buracos, aí vivia cheio de morro de terra, degrau e pedra. Então a gente tinha que cuidar mesmo. E agora vai ficar melhor, porque eles vão fazer um... Dizem, né, que vão fazer um campo de futebol, uma pista de caminhada, uma quadra para as crianças brincarem, tipo num parquinho para as crianças, né? Porque aqui tem bastante criança. E aí eles vão ficar mais tranquilos na parte de cuidar dessas crianças, porque com a iluminação as crianças podem brincar até à noite, né? Porque chegam da escola, querem saber de brincar. O motorista Paulo Sérgio dos Santos diz que essas obras são importantes e há anos os moradores aguardam por essas melhorias. A melhor coisa que está tendo, né, é feitoria, tudo, né? Valoriza mais também. É uma coisa boa, né, que o prefeito está fazendo, né? Isso é muito bom para a gente, para todo mundo, né? Além das praças, a prefeitura está investindo também na pavimentação asfáltica de ruas nesses bairros. Há anos, os moradores do Osmar Ferreira Dutra convivem com os problemas dos alagamentos em épocas de chuva e poeira no período de estiagem. Mas aos poucos, a infraestrutura vai chegando nos bairros de Três Lagoas. Vai chegando, demora, mas chega, né? É a melhor coisa que está fazendo. É isso, né? Às vezes demora, mas chega. Que bom, hein? O bairro, então, Osmar Ferreira Dutra, assim como outros bairros sendo contemplados com área de lazer, com essas praças, vão ter academia ao ar livre, parquinho, campo de futebol. Isso é importante, porque garante mais segurança também nesses espaços vazios. Era um campo ali, né, escuro, perigoso, sem iluminação pública. E agora, com essas praças iluminadas, melhora até a questão também da segurança pública. Falando, inclusive, em melhorias, eu estou recebendo um recadinho aqui da Maria do Carmo Veríssimo. Ela diz, olha, tem bairros que estão ruins. As ruas ali perto do hospital regional, meu Deus, horrível. As ruas precisam ser arrumadas, né? E ela acrescenta, olha, vamos olhar para os bairros sem asfalto, prefeito. Para ir no hospital novo, misericórdia. Se estiver morrendo, morre com as ruas cheias de buraco, né? O pessoal pedindo melhorias para aquelas ruas de acesso ao hospital regional. As margens ali da BR-158, a região do Jardim das Acácias, Oiti. Realmente, está precisando de pavimentação, de melhorias aí. Obrigada, viu, Maria do Carmo, pela tua participação. E você pode ficar à vontade, viu, gente? Pode interagir com a gente. Pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também. Anota aí o novo número, gente. 3509-7500. 3509-7500. Você pode comentar os assuntos que estamos abordando. Pode contar como está seu bairro. Pode sugerir pautas para a gente. Enfim, fique à vontade para participar com a gente. Lembrando que, através do nosso WhatsApp, você também participa da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto, tá, gente? Você pode concorrer a PIX no valor de 100, 200, 300, 400 e até 500 reais. E é facinho, né, Totó, para participar da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. Isso mesmo, é muito fácil. É você comprando nas empresas parceiras. Você preenche o cupom, já faz a compra e já exige, tá, o seu cupom. E você vai estar concorrendo dessa promoção que dá prêmios de 100 até 500 reais. Já pensou nessa época aí? Aliás, em qualquer época, né, recebeu um PIX aí de 100 até 500 reais na conta. Eu tenho certeza que ajuda e muito o orçamento. E você aumenta as suas chances também usando o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Manda lá, Boleto, Elétrica 3, e você também vai estar concorrendo, porque cada um dos programas aqui do Grupo RCN, tanto aqui na Cultura FM, na TVCHD, na Band FM, ou você vai ter aí, em cada um dos programas, senhas especiais para você concorrer. Ou seja, aumenta e muito as suas chances participando também com essas senhas. Legal, né, Ana? Exatamente. Uma graninha muito boa. Muito mesmo. Você pode, inclusive, comprar no nosso comércio, nas lojas parceiras, gente, da promoção, que você concorre pelas lojas ao comprar, tá? E também, claro, participando de toda a nossa programação aqui. Lembrando, para você participar através do RCN Notícias, é só você mandar a palavra Boleto e Elétrica 3 para o WhatsApp 3509-7500. Automaticamente, você já está concorrendo, tá? Adiciona aí o WhatsApp, coloca a palavra Boleto, Elétrica 3, e aí você já está concorrendo a dinheiro para pagar as suas contas, enfim. Para gastar como você quiser, ou você pode comprar no nosso comércio também, nas lojas que estão participando da promoção. E quem sabe você também poderá ser contemplado com o dinheiro vivo, hein, gente? 6h59, por falar em comércio, gente, o comércio de Três Lagoas iniciou mais uma temporada de promoção, viu? O motivo é por conta do fim aí dos estoques de inverno, né? E também para renovar já a nova coleção. E quem ganha com isso, claro que é o consumidor, que tem descontos de mais de 50%, viu? Na confecção varejista. Vamos acompanhar a reportagem do Albert Silva. As lojas de Três Lagoas iniciaram mais uma temporada de promoções. Com a onda de frio quase chegando ao fim, o principal motivo é por fim aos estoques de inverno e não sair no prejuízo. A proprietária de uma loja no centro da cidade conta que aproveitou o momento em que a temperatura subiu para colocar tudo em promoção. E assim, acabar com o estoque e renovar a coleção. Sim, a gente faz essa promoção com peças lindas para renovação mesmo de estoque, né? E faz toda a diferença para o cliente aproveitar e a gente mandar o estoque que tem aí embora. Como é que está a procura? Está bem bacana, porque é uma promoção muito legal que a gente está fazendo, com desconto, com prazo. Então as pessoas aproveitam mesmo. E aqui em Três Lagoas, que é um clima super quente, né? Quando faz esse frio as pessoas não estão preparadas. Então, vem aproveitar nossas promoções. Na temporada de inverno, muitas lojas optaram pela criatividade das cores para vender mais. E nesta loja de confecção não é diferente. A tendência da cor rosa predominou nas vendas dos últimos dias. Sim, a temperatura ainda está caindo, né? E com a estreia de um filme essa semana, tem procurado bastante essa cor rosa. E está na promoção com 20%, bastante peça que bacana. Azul, branco, preto, olha só esse vermelho, cinza. Está aí, ó. Blusas e moletons que estavam a R$ 109,90. Hoje, você vai encontrar em algumas lojas aqui em Três Lagoas, por R$ 59,99. Está aí. Uma ótima oportunidade para garantir essas promoções que o comércio tem feito. A dona Maria aproveita o fim do inverno para comprar com preços mais baixos e sente a diferença no bolso. Eu gosto de comprar nessa época, que está esquentando. Você chega lá, você compra na promoção, né? Que os lojistas fazem aquela promoção para sair o estoque. Então, eu gosto dessa época. Dá uma diferença legal no bolso? Dá uma diferença boa no bolso, né? Às vezes, se estava de R$ 100,00, você compra por R$ 80,00, por R$ 90,00. É, pouquinhas diferenças, mas ajuda, né? Faz a diferença no bolso. Faz a diferença no bolso, né? Então, eu mesmo comprei no início, na lojinha ali. E eu paguei mais em conta um pouco, né? E agora estou pesquisando. Agora mesmo passei ali, eu já vi uma promoção. A ideia é que eu vou comprar já para o próximo frio, próximo ano, né? A dona Hilda conta que já está prevenida para todas as estações. E mesmo assim, não deixou de comprar e aproveitar as promoções. Porque para o calor eu já estou prevenida, né? E para o frio, não comprei muito não. Foi só uma calça comprida mesmo. Uma calça preta que combina com tudo, né? E uma blusa marrom. Foi só isso. Já a dona Aparecida saiu em busca de um agasalho para o marido. Ela aproveitou e deu algumas dicas de como aproveitar e gastar menos. Para comprar roupa de frio é no calor. Você pega promoção boa, você pega qualidade também nos produtos. E um precinho bem acessível. No frio não é bom comprar não, porque é muito caro. E o que a senhora está procurando? Eu estou procurando uma blusinha meia estação de touca masculina. Achou? Não, não achei nessa cidade. Vai achar, né? Vou achar. Vamos ver, né? Vamos ver. Senão vai ter que comprar pela internet. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Translagoas, o momento é bom para todos, lojistas e consumidores. As vendas estão aquecidas e há expectativa para as festas do próximo mês. Ah, sim. Então as pessoas querem aproveitar, né? Porque é uma onda de frio. Os lojistas também querem aproveitar para desovar aquele estoque que tem, renovar as suas prateleiras. E assim nós vamos vivendo. O comércio vive disso, dessa renovação constante, dessa venda, dessa compra, né? Enfim, o clima ajudou, né? E nós esperamos que nós vamos ter agora no mês que vem, né? A festa do folclore, que vai ser uma grande movimentação entre as lagoas também. E as pessoas também comprem bastante o comércio para renovar seus guarda-roupas aí, sair com a roupa mais bonita e tal, né? E a gente ter realmente a atividade comercial retomada, né? Porque é a nossa grande esperança que 2023 seja o ano da retomada total das atividades comerciais entre as lagoas. Agora são 7 horas e 5 minutos. 7 e 5 tá aí então, né? Liquidação de inverno é um momento importante para o comércio porque ajuda também, contribui para o aquecimento da economia. E é importante aproveitar esses descontos. Próximo ano já tem roupa aí para o inverno, viu, gente? 7 e 5, vamos no intervalinho? A gente já volta com mais informações. É rapidinho. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Agora às 7 horas e 6 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar para você sobre essa cooperativa de crédito, o Cicobi Metalcred. É a nova parceira aqui do Grupo RCN e lá você é dono. Você tem a melhor opção financeira da região e tem motivos para fazer parte dessa cooperativa. É a única cooperativa que dá 10 dias sem juros no cheque especial. Já pensou? Consulte as regras. Tem também as menores taxas da região. O atendimento é diferenciado. Tem muito mais. Quer saber o que é esse mais? Então faça uma visita na Munir Tomé 764, sala 2. Cicobi Metalcred é a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? 7 horas e 7 minutos. 7 e 7. Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial. Albert Silva, uma mulher foi detida ontem aqui em Três Lagos. Estava em uma casa, Albert Silva. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia. Mais uma vez, pois é tremendo de um susto, viu? Tremendo de um susto para esse morador. Essa ocorrência foi registrada também no plantão policial ontem por volta das 9 horas da manhã. A guarnição da Polícia Militar foi acionada através via Copom, Ana, para comparecer à rua José Carlos Queiroz, no bairro Vila Terezinha, aqui em Três Lagos, onde o morador, o próprio morador, Ana, deteu aí uma usuária de drogas que teria entrado dentro aí da sua residência com o intuito aí de praticar furto, sendo flagrada aí, tentando furtar um saco contendo latinhas de cerveja, utensílios de cozinha e também de alumínio. E aí ela foi visualizada aí pelos vizinhos que começaram a gritar e chamar aí pelo proprietário da residência, né? E aí ele acabou realizando a detenção dela e ela se encontrava na varanda da casa desse homem, o Ana. Diante do fato, lógico, né? Ela ficou ali por alguns minutos até a chegada da polícia e aí a polícia deteu ela. Essa mulher que tem 30 anos foi encaminhada à delegacia de pronto atendimento comunitário e foi apresentada aí à autoridade policial. Então, você imagina, está ali em casa tranquilo, de repente uma mulher entra, tenta furtar aí os seus pertences, né? E aí ele acabou conseguindo deter aí essa mulher. Só lembrando que, infelizmente, essa mulher, ela já é conhecida dos meios policiais, é usuária de entorpecentes, né? Tem 30 anos, uma mulher nova, infelizmente, aí com um belo caminho pela frente, mas decidiu aí optar aí pelo lado mais fácil e esse lado mais fácil sempre acaba de uma maneira sempre ruim, né, Ana? Vai ficar presa, vai ficar à disposição da autoridade policial porque se trata de um furto, né? Ela entrou dentro da residência, a polícia acabou prendendo em flagrante, portanto, vai ficar um tempinho aí atrás das grades, viu? Tramendo num susto desse morador também, que acabou tendo que conter ela, viu? Acabou contendo ali, também correu alguns riscos, né? Mas com a chegada da polícia acabou detendo essa mulher, Ana Cristina. Tá certo, obrigada, Albert. 7 horas e 9 minutos agora, 7 e 9. A gente fala agora sobre investimento, gente, sobre projetos para as rodovias que cortam aqui em Três Lagoas. A gente fala hoje sobre a BR-158 porque o DENIT pretende construir uma multivia com quatro faixas na BR-158 no trecho de Três Lagoas até a MS-112, que é a rodovia que dá acesso para a inocência. Para garantir mais segurança para quem trafega pela BR-158 entre Três Lagoas até o entroncamento com a MS-112, e rodovia de acesso à inocência, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT pretende construir uma multivia com quatro faixas nesse trecho. Segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, o projeto ainda está em fase de estudo de viabilidade técnica e econômica. E aí sim efetivado. Então nós estamos ali na fase inicial. É uma proposta minha, quase que particular, levada à superintendência e ela aceitou fazer os estudos de viabilidade para que a gente implante multivia, tal qual essa que a gente mostrou, que fizemos para Brasilândia há nove anos, aliás, em 2009, nós começamos a construir, terminamos em 2010, e resolveu muito o problema de trânsito dali. Hoje a gente não tem praticamente um acidente sequer. Então a gente planeja e passou a fazer esse estudo de viabilidade entre aqui, o contorno rodoviário, o futuro contorno, até a MS-112. O movimento de veículos nesse trecho da rodovia é intenso, devido aos ranchos às margens do Rio Sucuriú e também devido à fábrica de celulose da Eldorado Brasil. Por esse motivo, existe um conflito viário entre veículos leves e veículos pesados. De trânsito para, dali para cá, a Unice é o trânsito contribuindo das 112, mais o trânsito dos ranchos, né, e mais o trânsito da Eldorado com seus funcionários, ida e volta, e também acumulado com o CVC. O CVC e o bitrem também, né, porque ali também sobe o bitrem com a celulose. Então, de formas que a gente viu que isso aí estava sendo um gargalo e fizemos essa proposição. Vai passar por estudos, seus estudos, mostrar a viabilidade como a gente acha que vai mostrar, aí nós vamos implantar essa multivia, chamada multivia, né, que eu tanto falei nela, porque eu acho que ela é uma condição de viabilidade econômica, né, não se gasta tanto para fazer uma multivia como para fazer uma duplicação. Não tem impactos ambientais tão profundos, né, pelo contrário, né, você está fazendo um alargamento praticamente da pista. Então, eu acho que isso é uma viabilidade de momento para elevar o nível de serviço do segmento até que ele tenha condições de duplicação. Para o engenheiro do DENIT, a construção da multivia é uma alternativa importante para melhorar a trafegabilidade da rodovia e evitar acidentes. Quando ele tiver tráfico e solicitação para duplicação, para concessão, essa própria multivia vai ser feita na duplicação, porque se implanta nela, no eixo dela, o divisor, pode ser um divisor rígido e cria os contornos, aliás, os retornos, né, e faz as melhorias que for necessário em termos de segurança, né, que é o que existe nas duplicadas. Então, também ajuda para atrair, inclusive, o investidor. Não vai precisar duplicar, criar corpos de estradas, mas vai precisar fazer os retornos, vai fazer a travessia urbana, vai trazer o alargamento da ponte ou criar uma segunda ponte. Essas são as coisas que a concessão vai fazer lá na frente nessa multivia. Após a conclusão do contorno rodoviário, esse trecho da BR-158 deve ser repassado para o município, como ocorreu com a avenida Ranufo Marques Leal. Quando acontecer essa transferência, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, não terá mais responsabilidade pela fiscalização desse trecho da 158. A parte do ENIT é simplesmente estrutural, é a parte física da via, a parte de fiscalização, a parte de trânsito, né, conjuntamente, às vezes, no nosso caso, são os radares fixos, deles são os móveis, né, mas são totalmente independentes. Então, entre Prefeitura e Polícia Rodoviária, pode haver os convênios, etc., dependendo do que for bom para cada um, independente da gente. Agora são 7 horas e 14 minutos, 7h14, a gente fala agora sobre o leilão da fraternidade que vai acontecer no próximo mês. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Nelson Torres, que é o presidente da PAI, e o César Marques, que é o leiloeiro do evento. Aqui em cumprimento, Nelson, César, bom dia, sejam bem-vindos ao RCN Notícias. Bom dia, agradecemos aí mais uma vez a oportunidade de a gente estar apresentando o nosso leilão. E trouxe aqui o carro-chefe lá do leilão, que é o César, que é o nosso leiloeiro e faz parte da comissão desde que iniciou esses eventos. É aquela pessoa que sempre nos apoia, sempre apoia a PAI, sempre apoia o lar dos idosos. Então, trouxe aqui um cara forte para te contar tudo sobre o leilão. César, vamos falar então. Essa já é qual a edição do leilão da fraternidade? É, nessa edição aí é o 28º, mas nós estamos com mais de 33 leilões desde que começamos em 1988, com o objetivo de fazer esse resgate aí da sociedade, no sentido de apoiar financeiramento e não só a PAI, como o Asilio Euripides Balsanufo. A PAI hoje está com 252 crianças excepcionais para ser mantida, custeadas, educada. e os senhores, já que estão na idade avançada, que habitam lá o centro de recriação permanente. Então, já são vários anos de leilão e o senhor sempre foi o leiloeiro? É, caiu sobre mim essa graça e essa responsabilidade de conduzir esses leilões aí. Espero que Deus me dê força para que continuem uns bons anos aí para frente. É bom, né? Faz bem ajudar a PAI e essas crianças, né? Com certeza. Bom, e como que vai ser o leilão deste ano? O leilão deste ano nós estamos lutando com uma história boa até que aconteceu em Três Lagoas, porque acabaram os grandes criatórios de bovinhos de Três Lagoas, que cedeu lugar ao eucalipto. Então, acabaram os grandes criatórios. Então, a gente fazia leilão aí anteriormente com 220, 230 bezerras e bezerros, e hoje estamos vendo se conseguimos pelo menos aí 100, 120 cabeças. Mas existe muito leilão de utilidades, de prendas, que o comércio e a sociedade fornecem a esse leilão, com o objetivo de angariar fundos para costear esse lado difícil que nós temos na sociedade. E vocês já conseguiram arrecadações, prendas? Como que estão a arrecadação? Estamos na luta, estamos na luta. Essa divulgação aqui é um dos objetivos. O leilão vai ser dia 6 de agosto, lá no Parque de Exposições do Sindicato Rural. E a gente está à espera de mais uma vez. Mas a sociedade sempre correspondeu. Chega aí nos últimos dias, a sociedade corresponde, participa. Vai ter um almoço durante o leilão, com o objetivo de conseguir fundos durante o ano que custeia essas entidades. Qual que é o valor do convite para o almoço? 50 reais. 50 reais. O que vai ter, Nelson? Churrasco à vontade. Churrasco à vontade. Sem contar que as pessoas vão estar colaborando, contribuindo com a PAI, conforme o César disse, né? Exato. Então, quem quiser, gente, inclusive, colaborar, quem puder, os pecuaristas, enfim, quem tiver alguma obra de arte aí, qualquer outro objeto, carneiro, porco, também tudo é bem-vindo, né? Tudo é bem-vindo lá, porque é assim, né? A gente junta de pouquinho em pouquinho para a gente fazer um volume, né? Porque esse leilão é anual. E como o César falou, assim, as nossas prendas diminuindo muito. Então, nós estamos trocando as prendas, que era o gado, que era o carro-chefe nosso, por outras prendas, né? Então, por exemplo, se o comércio colaborar com outras prendas que seja útil para a sociedade, isso também já vai dar um grande avanço na verba do leilão. E é o que a gente precisa, né? Porque é um leilão anual só, onde a gente reparte metade do lucro, metade para a PAI e metade para o Lar dos Idosos. Sempre foi essa parceria, né? Sempre, sempre. A gente pretende continuar enquanto tiver forças, continuar. Porque hoje mesmo lá no Lar dos Idosos são, se não me engano, 46 pessoas que dependem, né? E como a PAI também é uma instituição beneficente que não tem fins lucrativos e nem renda própria, né? Então, a gente tem que correr atrás, porque as despesas hoje aumentaram muito, né? Assim, não só nossa, né? Da PAI e do Lar dos Idosos, mas as despesas em geral teve muito aumento, né? E a arrecadação nossa anda diminuindo. Então, a gente conta com a pessoa, vamos lá almoçar, vamos lá comer um churrasco, vamos lá dar um apoio. Então, isso é muito importante para a gente, essa presença da população e levar aquele carinho também, né? Para a entidade, né? Para as duas entidades. E, se possível, fazer um arremate lá de uma prenda, alguma coisa que interessa. Porque sempre tem alguma coisa que interessa, né? Com certeza. E o preço acessível, 50 reais, viu gente? Um churrasco que você passa um domingo, né? De lazer, momento de lazer ali. Leva familiares. É importante isso. E sem contar que você vai estar contribuindo com duas instituições que é de extrema importância. Eu sempre falo, gente, se você tem problema, vai lá na Pai, vai no Lar dos Idosos, dá uma olhadinha para você ver o que realmente é, né? Então, é sempre bom você estender a mão para quem precisa, ainda mais para essas crianças especiais, para os idosos. Se todos colaborarem, dá para ajudar, né, ô César? Com certeza, com certeza. Vai lá na Pai, você vai ver o que é uma criança excepcional. E depois você vai lá no asilo, aí você vai ver o que é o fim de carreira sem ter condição financeira. Depender dos outros, depender da caridade. Enfim, uma filantropia que é bastante extensiva nesse aspecto. E é tão bom ajudar, né? Quem pode, né? Eu sempre falo que é melhor você ajudar do que ser ajudado, não é? Sempre, sempre. E aí, gente, vou falar uma coisa para você. A gente renova o serviço que a gente faz, é um serviço voluntário, a diretoria, o César é voluntário, a diretoria toda da Pai é voluntária, a diretoria toda do Lar dos Idosos também é voluntária. Então, o que a gente recebe é isso aí, sabe? Você recebe força, ânimo, vida, parece que você renasce. Quando você ajuda, dessa maneira que a gente faz, sabe? Corre atrás das coisas para outra pessoa, né? Não para o nosso interesse próprio. É o que eu falo, os governos, infelizmente, não conseguem manter tudo aquilo que seria necessário para atender essas crianças, que, ao meu ver, seria obrigação dos governos atender essas crianças especiais, enfim. Como a gente sabe que os recursos não são suficientes, a gente tem uma sociedade solidária que está sempre colaborando também, né? Isso, isso, isso. Eu acho que isso aí que é o importante. Cada um faz um pouco. E acaba a gente chegando num fim médio, razoável, que dá para atender, né? Porque as dificuldades são muitas. Hoje, o número de crianças que procuram matrícula na escola da APAI tem aumentado muito. Nossa, são mais 250 crianças, você falou, né? Hoje, tem matriculado 250. E se tivesse espaço para mais crianças, certamente estariam lá. Porque parece que está havendo um aumento no número de autistas, está tendo um aumento, né? E uma pessoa, uma família que tem um autista em casa, às vezes a família precisa mais de apoio do que a própria criança, do que o próprio autista, entendeu? Porque não é qualquer pessoa que consegue tratar, né? Assim, com igualdade essas pessoas. Então, a gente tem que, realmente, tem que ter recurso para a gente aplicar nessa área. Nessa área de pessoas com um pouco de limite a mais do que o nosso. São profissionais preparados, né? O pessoal da APAI, né? E tem outra coisa, viu? Três Lagos teve uma demanda aí de 15 a 18 mil pessoas que para cá vieram à procura de emprego e trouxeram, digamos assim, essa consequência natural. Então, eles procuram a quem? A APAI. E procurando a APAI, há um crescimento exagerado. Um dia desse, era 140, 140 e poucas pessoas. Hoje, nós estamos com 152. 200. Então, é como 200. Então, como o Nielcim está falando, se tivesse espaço, estaria lá 300 matriculados. Então, isso veio junto com o progresso, faz parte do crescimento da nossa sociedade. Claro, e é o que eu falo, que o recurso, né? Que a APAI recebe hoje do governo do estado, do governo federal, a prefeitura também colabora, não é o suficiente, a gente sabe, para manter toda uma estrutura da APAI, porque são muitos alunos, muitas crianças, os profissionais, que são necessários para atender essas crianças, esses jovens ali. Sem contar que vocês também ajudam familiares, né? Dessas crianças ali com cesta. Então, se não for o apoio da sociedade e esses eventos que vocês realizam, ficaria impossível manter a APAI, né? E são diversas especialidades que a APAI demanda, como o asilo também demanda. Então, está cada dia cobrando mais um tipo de especialidade, mais um tipo de profissional, com o objetivo de atendê-las na melhor qualidade. Pois é, e aí é que a gente fala também da importância, né, Nelson? Se ter uma estrutura melhor, já maior, para atender esses alunos, a gente tem visto lá o prédio da APAI, no Jardim Morumbi, parado, né? A APAI, infelizmente, não consegue concluir aquela obra e precisa de ter um espaço maior, né? O prédio aqui da Generosa Siqueira já não atende a demanda, né? É o objetivo nosso. A gente assumiu agora em janeiro, e com a nova diretoria, a gente já andou trilhando algum caminho atrás dessa possibilidade, da gente transformar aqui lá, ou um ser numa clínica, né? Porque a gente também tem a clínica de reabilitação que a gente atende, ou uma escola, mas eu acho assim, ó, por mais que seja difícil, nós vamos tentar. Só que esse término da obra só vai se realizar se for com dinheiro público, porque a instituição não tem renda. Então, de quem que vai depender? Exatamente das políticas públicas. E eu penso assim, se a gente consegue melhorar a parte do atendimento das pessoas que têm um pouco mais de limite do que a gente, que são as pessoas que têm uma deficiência a mais do que a nossa, a gente está melhorando a cidade. A gente está melhorando a qualidade de vida, né? E quantas pessoas olham para esse tipo de atendimento? Geralmente, é puxado pela PAI. Na maioria das cidades onde tem a PAI, a PAI puxa esse cordão para poder atender essas pessoas, porque é um tratamento igual você falou. Cada aluno tem uma especificidade diferente. Então, habilitações, por exemplo, uma escola que você coloca 20 alunos numa sala, lá na nossa escola, o máximo que eu consigo colocar são 4. E tem aluno que tem um aluno, um professor, um monitor. Nós temos 4 ou 5 profissionais multidisciplinar que atendem essa criança. Então, acaba um aluno com 6 ou 7 profissionais. Agora, quanto custa um profissional desse hoje? E se for comparar com um professor só da rede pública, entende? Então, a nossa despesa é realmente uma despesa totalmente diferenciada, né? Então, a gente espera que o poder público volte esse olhar para a gente, né? Assim, para quem a gente está atendendo? Não para nós mesmos, mas para quem a gente está atendendo, né? Porque a gente tem que atender o aluno e muitas vezes atender também a família. Com certeza. E, na verdade, muitos desses alunos, às vezes, não conseguem frequentar as escolas públicas mesmo, né? Enfim, o governo realmente, gente, a classe política precisa se empenhar para ajudar a PAI a terminar esse prédio. A gente tem uma escola decente para essas crianças. Quantos jovens, quantas crianças frequentam a PAI de Três Lagoas? Mas dispensa a gente falar da importância da PAI, dessa entidade, para o aprendizado, para a inclusão social dessas crianças, desses jovens. E aí a gente chama a atenção das nossas autoridades, vereadores, prefeituras, nossos deputados, gente. Ajudar a PAI a terminar essa obra, né? Ter uma estrutura decente para atender essas crianças. Falando ainda sobre a questão do leilão. Quem quiser ajudar, colaborar, como que faz? E como que vai ser ali no dia a dia? Vai ser presencial? Essas prendas vão estar ali ou não? Vão estar, o gado já vai ficar classificado e apartado nos currais, ali do Sindicato Rural. Nós vamos fazer uma filmagem e jogar essa filmagem no leilão. Então vai ser o gado presencial para quem quiser ver. E o pregão também vai ser presencial via telão. E as prendas, as doações, de modo geral, vão estar lá também à disposição para quem possa interessar. Mas é sempre assim, é essa luta constante. Mas a gente acredita, e como sempre deu certo, que a sociedade nos últimos momentos nos atenda nessa nossa necessidade para que a gente consiga fazer um pregão que tenha uma renda satisfatória, porque é praticamente essa renda de leilão que sustenta essas duas entidades durante o ano. E as pessoas que quiserem doar, elas devem levar na PAI? Vocês buscam como funciona? Procuram a PAI. Se não puder levar, é só ligar lá que a gente providencia, né, César? É, só ligar lá na PAI ou lá no Lar dos Idosos, no Lar dos Idosos. Se quiser fazer doação de bezerra, bezerra, os animais, liga para mim, 999-65-0459. A gente vai anotar e vai buscar esse bezerro onde for, para que faça parte do nosso pregão dia 6 de agosto. E o comércio também, gente, aqui de Três Lagoas, a gente sabe, né, que o comércio também é sempre solidário, sempre pode com algo, qualquer coisa que você puder ajudar, colaborar, que você acha que vai ter interesse de alguém para arrematar, para que esse recurso seja revertido para a PAI ou para o Lar dos Idosos, é só entrar em contato com o pessoal da PAI, né, Nelson? Isso mesmo, estamos lá postos, qualquer coisa que precisar, sempre tem alguém lá para atender, se quiser ir lá na escola ou se quiser ligar, só a gente providencia. Até o dia pode fazer doação ou não? Pode, 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 tranquilo, tranquilo. Geralmente acontece doações até no momento, a pessoa compra, devolve, entendeu? A pessoa já faz uma doação lá mesmo. Eu já estou tendo várias pessoas que como teve criatório e hoje não tem mais, estão fazendo doação em dinheiro, do valor de uma bezerra. Então, é sempre bem-vindo. O momento agora é de arrecadação, depois é de venda. Exatamente. Nos últimos leilões, vocês têm conseguido arrecadar quando? Assim, vocês têm uma... O último, parece que foi 146 cabeças de gado e de prenda, não me recordo. Mas a gente está sempre buscando matar o último leilão. E não é fácil, mas como eu disse para vocês, esses criatórios de Três Lagoas de Bovinos diminuíram muito, felizmente, em função do eucalipto. Mas o objetivo é nosso, enquanto tivermos energia, nós vamos estar nesse intento aí. Bom, e os convites já estão à venda ou na hora compra também? Já estão à venda, já estão à venda. É o que eu estou falando, pode falar direto lá na escola, né? Liga lá ou procurar. Eu também estou à disposição. É 9225-3210. Se precisar, a gente leva. Então, o contato nosso é só achar lá o telefone da escola. Certo. E a gente falou bastante da PAI, mas tem o Lar dos Idosos também, né? Na próxima oportunidade, vamos convidar alguém do Lar dos Idosos para vir aqui também, para a gente falar um pouquinho da importância desse Lar. É o que você falou, né? A gente sabe que, quando os idosos estão precisando de ajuda, não é fácil manter os idosos também, com todo aquele atendimento que eles oferecem ali, né? É complicado. Quando você pensa que satisfez um lado aí numa campanha de fraldas, daí duas, três semanas já acabou as fraldas. Só para você ter ideia, tem aquele senhorzinho lá no asilo, chamava asilo, mas não é bem isso hoje em dia, né? Que consome por dia 10, 12 fraldas. Então, é um consumo assim exacerbado. Você tem que correr atrás, não tem como. É verdade, gente. Olha, quem puder colaborar, então, e a gente enaltece o trabalho de vocês, que fazem parte da diretoria da PAI, do Lar dos Idosos, são voluntários, pessoas que dedicam parte do seu tempo para ajudar os menos favorecidos, enfim, para ajudar essas instituições. E é sempre muito bom, e o espaço aqui no Grupo RCN de Comunicação está sempre aberto para a gente ajudar na divulgação, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Em nome dessas entidades, muito obrigado. É, a gente quer exatamente agradecer mesmo a vocês, que vocês é que realmente alavancam as nossas ideias, as nossas promoções. Então, estamos aí agradecendo todos vocês, os da equipe, presentes da esquina, os que ficam aí nas outras salas trabalhando também. A gente agradece muito, de coração, e qualquer coisa também está à minha disposição. Vai ser que dia? Dia 6, de agosto, lá no Parque de Exposição. O almoço começa às 11h30. Mas estaremos lá desde cedo. Se alguém quiser ir lá levar uma prenda, se quiser já dar uma olhada nas prendas também. Tem gente que gosta de arrematar, então gosta de ver o gado. O gado já vai estar separado desde cedo. Então, se quiser dar uma olhada, né, nos lotes, essas coisas, desde manhã cedinha, estaremos lá já posto, já cuidando para que tudo se realize da melhor forma possível. Tá certo. Obrigada, Nelson. Obrigada também ao César. Eles que falam aí em nome da PAI, né, gente? Então, dia 6 de agosto, mais uma edição do Leilão da Fraternidade em prol da PAI, do Lar dos Idosos de Três Lagoas. Se você puder, gente, colaborar com doações, enfim, ou comprando convite para participar do churrasco, dia 6 de agosto, a partir das 11 horas da manhã, ajude essas duas entidades que precisam tanto do apoio da nossa sociedade. 7h34, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. 7h35 agora, 7 horas e 35 minutos. É hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta terça-feira. Albert e Siva, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador nesta terça-feira? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia. Hoje são 92 vagas, 92 oportunidades para você que está à procura do tão sonhado emprego. E Três Lagoas tem essas oportunidades, né? Basta só você procurar a Casa do Trabalhador que eu tenho certeza que você vai encontrar uma vaga que vai se encaixar aí para você que está à procura de um emprego. Vamos lá então. Então, ajudante de açougueiro, tem auxiliar de linha de produção, auxiliar de marceneiro, tem borracheiro, camareira de hotel, oportunidades para lavador de veículos, mecânico de motor a diesel, mecânico montador especializado em motores, tem também motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista de ônibus urbano. São nove oportunidades. Ó, tem operador de pá carregadeira, passadeira de peças confeccionadas, pedreiro são oito oportunidades, servente de limpeza são quinze, servente de obra são seis, supervisor na sessão de serviços gerais e técnico de telecomunicações, de telefonia. Portanto, essas são as vagas, as noventa e duas oportunidades que a Casa do Trabalhador traz para você nesta terça-feira. Não sabe onde fica? Fica na rua Munir Tomé, número 86, no centro. Tem um telefone para você tirar suas dúvidas, que é o 3929-1938, aberto todos os dias de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as cinco da tarde, não fecha por horário de almoço. Portanto, dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que tem oportunidade para você. Ana. Obrigada, Albert, pela tua participação. Eu quero agradecer aqui a audiência da Margarete Lopes, né, Margarete? Ela diz, olha, cinquenta reais, ótimo preço e churrasco à vontade, bora ajudar, né? Ela diz, grande César, que Deus abençoe nossa caminhada nesse leilão, né, Margarete? A Margarete também sempre colaborando, ajudando aí as entidades, isso é muito importante, viu, gente, o apoio da sociedade. Agora são sete e trinta e sete, a gente fala agora sobre obras, esculturas, gente, porque nos próximos dias uma nova escultura será entregue à população, desta vez uma cascata com o formato das três lagoas que dão nome à cidade. Vamos acompanhar a reportagem. As obras de construção da cascata foram iniciadas no final de maio e agora já estão dando formato ao projeto que representará as três lagoas da cidade. A obra de arte está em construção na área que pertencia à antiga estrada de ferro noroeste Brasil, nas proximidades da feira central e da antiga estação ferroviária. Ao lado será construído também o Shopping Popular e uma Cidade Luz, um espaço que será utilizado o ano todo para a realização de eventos. O projeto foi desenhado e construído por Ivolin Lopes, que já construiu outras esculturas em Três Lagoas. Então a obra está todo vapor, né, já estamos aí com 60 dias, né, mais 10, 15 dias a gente está finalizando, tendo um dano que ele tinha final para botar no ornamento, botar as bombas para funcionar, a água rodar, para as pessoas poderem ter acesso e visitar a obra, né. Então a gente fez aqui a cascata, né, que é a parte de cima, né, com casa de bombas, essas coisas, todo um poço, essas coisas, e vai fazer um enganamento só e fechar a parte de água, né, e agora a gente está fechando a parte da ponta ornamental, né, acabando de colocar as pedras em torno da lagoa, né, que é os pedriscos, né, e aí para procurar já ir finalizando. O escultor explica que procurou ilustrar na obra os principais elementos que compõem a cidade. Logo de início o projeto, já falei, já falei junto com a administração, falei o negócio seguinte, vamos fazer uma cascada, vamos, então vamos criar as três lagoas, lagoas maior, né, menor, lagoa do meio, como é que fala aqui, eles mudam muito, né, entendeu, e a gente começou a trabalhar em cima das três lagoas, começou por aí, e aí usando as pedras aqui, pensei nas pedras aqui do Rio Paranazão, que é nossa, né, estamos colocando isso, agora ornamentação, que é a parte de, a parte, a parte de, de, a arvorização, essas coisas, essa mambaia, essas coisas, também a gente vai procurar pelos negócios bem natural. Uma passarela com formato de uma ponte foi construída no meio da obra que representa as lagoas, isso vai permitir que as pessoas possam tirar foto do local. Sim, a ponte, assim, é onde as pessoas poderão ter um acesso para poder fazer, tirar suas fotos, né, é um lugar de destaque, né, o Tchanda é o, como é que se diz, a cereja do bolo é a ponte. Além da construção desta cascata na área central de Três Lagoas, o escultor vai construir outras obras de arte aqui na cidade. Desta vez, haverá a construção de animais que representam a fauna e a flora aqui do Estado. O meu contrato consiste em, nessa cascata, uma xalana de 12 metros, né, que é indo para o Balneário logo após, lá na última rotatória, né, entendeu? E mais 100 esculturas para colocar nas avenidas 9 que o Guerreiro construiu na cidade, então essa 100 esculturas vai entrar aí 70, entre 70 animais, assim, como capivara, anta, onça, tamanduá, sabe? E mais umas 30 aves para não ficar só, é, ficar ave para um lado e animais para outros. E Volim Lopes tem diversos trabalhos em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Ele já atua na área há mais de 30 anos e conta com o apoio de alguns profissionais, mas a mão dele é essencial para a obra de arte. A arte fica com o artista, né, você tem que ir já projetando e aí os companheiros vão, ó, se faz isso, se faz aquilo, vamos assessorando, né, entendeu? Vamos procurando fazer a parte deles, né, que tem a parte do servente, a parte do pedreiro, entendeu? Tem esse trabalho que a gente vai acompanhando a gente, que a gente não pode fazer tudo, não tem jeito, a gente faz a arte. O que é mais difícil nessas obras para construir essas esculturas? Pois é, e eu, para mim, assim, não vejo o que é mais difícil, né, entendeu? É mais difícil, às vezes, assim, quando eu vou projetar um trabalho que nem essa cascata aqui, perdi várias noites de sono, faz parte. Bom, é que você não dorme, você tem que ir ali que você faz a coisa, aqui não, porque se você chegar aqui, já tem que chegar decidido aquilo que você vai fazer, né, criar, né, entendeu? E assim mesmo ficou a ponte, a ponte, por exemplo, era uma pontezinha simples, agora fiz uma triponte, né, gigante, que foi a cereja do bolo, né, que vai valorizar a obra. É, até então, né, gente, Três Lagoas terá novas esculturas, essa daí, dentro de 15 dias, essa cascata ficará pronta ali na próxima feira central, onde será construído o Camilódromo ali, todo aquele espaço passando por urbanização, em breve a Prefeitura vai calçar, pavimentar toda aquela área ali também, porque tem muita poeira, né, muita terra e realmente precisa se melhorar esta região da cidade. 7h42, intervalinho, a gente já volta. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem, seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. O Cicobi MetalCred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi MetalCred. RCN Notícias 7h43 agora, 7 horas e 43 minutos. No início do jornal nós falamos a respeito da construção de praças, que as obras foram iniciadas. Alguns ouvintes, internautas, reclamando aí da situação de algumas ruas aqui em Três Lagoas. A Erenice Garcia, ela diz, bom dia Ana Cristina, e como está precisando de melhorias as nossas ruas? Estamos aguardando ansiosos a pavimentação. O meu bairro é o Jardim Mirassol. A Erenice lá do Jardim Mirassol cobrando melhorias para as ruas lá do bairro, né? O Erenice, a gente sabe que tem muitas obras de asfalto que foram executadas, mas falta muito ainda para Três Lagoas atingir um percentual maior de ruas pavimentadas. E nesta época do ano, os moradores aí dos bairros sofrem, né? Dessas ruas que não tem o asfalto. O Ribamar Leite também na audiência. Obrigada, viu, Ribamar, na sintonia. Está lá em Macapá acompanhando o RCN Notícias. O Marcelo Tabone também na audiência. Obrigada, viu, Marcelo, pela participação, pessoal interagindo com a gente, através do Facebook da TVC e da Cultura. E aqui pelo Facebook do JP News, eu quero agradecer também a audiência da professora Gedalva Tenório. Obrigada, viu, professora, pelo carinho. A Selma Carneiro, ela diz, bom dia, correria logo cedo. O Reinaldi Duarte também na audiência. Obrigada, viu, Reinaldi, pela tua participação. A Dina Andrade, o Sidmar Gomes, o Juninho TL também na audiência. O Roberto Oliveira Simões, o Luiz Henrique Carvalho, o Claudemir Simão, a Noemi Medeiro, sempre na audiência. Muito obrigada a todos vocês. 7h45, vamos agora para a capital, para Campo Grande. Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. E quais são as informações? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Aqui em Campo Grande, começou ontem o júri da década aqui do Mato Grosso do Sul, que é referente ao assassinato do estudante de direito, Matheus Xavier, executado em abril de 2019. Sentam no banco dos réus Jamil Nami Filho, Vladenilson Daniel Omedo, Marcelo Rios e Eurico dos Santos Mota. O júri está sendo formado por duas mulheres e cinco homens. Ontem, os depoimentos duraram cerca de nove horas. Delegados e investigadores deporam e contaram a dinâmica dos fatos. Matheus foi assassinado por uma disputa de terras do reverendo Mundo. De acordo com as testemunhas, o Paulo Xavier, pai do Matheus, teria traído Jamil Nami na negociação das terras. E por conta disso, Nami teria pedido para assassinarem Paulo. No dia seguinte, após o assassinato, um dos réus entrou em contato com Paulo, pedindo uma reunião na casa do Jamil Nami Filho. Nessa reunião, foi oferecido dinheiro para Paulo, para que ele saísse de Campo Grande. Hoje serão ouvidas as testemunhas de defesa, com destaque para o ex-policial militar e bicheiro do Rio de Janeiro, Orlando de Oliveira Araújo, que vai testemunhar em defesa do Marcelo Rios. Essas são as informações do julgamento. A nossa reportagem segue acompanhando e vamos trazer mais novidades. Volto com você, Ana. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pela tua participação. Realmente um julgamento, um júri aí de grande proporção acontecendo na capital, em Campo Grande, envolvendo aí pessoas que já estão presas. Enfim, um crime aí que realmente chocou todo o Estado. Mais informações no portal também, no portal RCN67, tá, gente? Obrigada, viu, Matheus? Um ótimo dia para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h47 agora, 7h47min. A gente fala agora sobre esporte, viu, gente? Porque a Secretaria da Juventude Esporte Lazeira, C. Juvel, está com inscrições abertas para crianças, jovens e adultos para participarem do primeiro festival de nado livre que vai acontecer aqui em Três Lagoas. O Albert Silva tem mais informações para a gente. E olha só, Três Lagoas, nós vamos ter aí o primeiro festival de nado livre aqui no nosso município. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o secretário de Esporte e Juventude Lazeira, o Antônio Realino, que vai dar mais detalhes, né, secretário, sobre esse primeiro festival, né? Esse festival a gente organizou aqui pela Secretaria de Esporte. Nós vamos fazer dia 14 de agosto, né? Nós vamos realizar esse primeiro festival no nosso município. E as inscrições já estão, né, liberadas, né, para fazer a partir de amanhã, quem quiser fazer a inscrição. As inscrições serão feitas aqui no ginásio mesmo Cacilda, na Avenida Clodoaldo Garcia, no horário normal de expediente, né, das 7h às 11h, das 13h às 17h. Então, as pessoas que estiverem interessadas em fazer, tanto crianças, né, acima de 9 anos, tem que vir acompanhada do responsável, né, trazer a documentação, e os adultos, né, um documento cópia de RG e um comprovante de residência para fazer a sua inscrição. Então, vai até dia 10 de agosto as inscrições. E a competição, a gente vai fazer esse festival no dia 14 de agosto. Temos bons nadadores aqui em Três Lagoas, secretário? Temos, vixe, temos, né, Três Lagoas tem sido destaque também aí a nível estadual, né, e até nacional, em relação à natação. E a gente vai estar programando já também para a partir de setembro, a gente organizar também as inscrições para a aula de natação e para hidroginástica, também uma parceria que a gente tem com a Universidade Federal. Fala pra gente aí, quais são os próximos passos que a Secretaria de Esporte tem aí para esses próximos seis meses? É, nós temos bastante eventos, né, fomos agora vice-campeão de vôlei, né, de 12 a 14 nos Jogos Escolares, estaduais, foi realizado lá em em Dourados, né, equipe de vôlei 12 a 14, feminina de Três Lagoas ficou como vice-campeã, nós temos outras equipes disputando também, tanto de basquete, de vôlei, futsal, temos a seleção de base hoje de nove, né, sub-9, 11, 13, 15, 17, que está se destacando também, alguns jogadores nossos, né, algumas crianças já estão aí ingressando em times, né, profissionais de, tipo, o Santos, o próprio Corinthians, Bragantino, então é um fruto de um trabalho que a gente vem fazendo e o prefeito, André Guerreiro, dando total suporte para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais no esporte. Também, no final de semana, classificamos a equipe de futebol masculino aqui de Três Lagoas, no campeonato que tem a Copa da Soma Sul, que é a Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul, são 72 equipes participando, Seu Víria sediou agora dia 15, né, semana passada, sábado, nós fomos com a equipe aqui de Três Lagoas, classificamos, né, bem na competição e agora vamos aguardar a próxima rodada para que Três Lagoas também está sendo bem representada na associação aí dos municípios. Ou seja, secretário, projeta o que não falta aqui em Três Lagoas, né, para o esporte, né? É, estamos, temos evoluído bastante e se Deus quiser, novidades estão por vir aí, essa semana mesmo o prefeito já pediu, vai já para fazer essa inauguração da areninha esportiva na Vila Piloto, né, é uma arena do projeto OMS Bom de Bola, onde a prefeitura entrou com a base de concreto, né, o terreno à base de concreto e aí foi, o governo do estado cedeu para nós o gramado sintético, arquibancada e iluminação. Então são três areninhas, né, do Vila Piloto, do bairro Montaní e do Balneário. A da Vila Piloto já está pronta, essa semana, acredito que entre quarta e quinta-feira estaremos inaugurando. Agora, voltando a falar do Festival de Nado Livre, vai, acontece aonde mesmo? É, vai ser as inscrições aqui, no Ginásio Cacilda, e o evento vai ser dia 14, lá na Universidade Federal. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, um abraço a todos aí. Bom, eu conversei aqui com o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Antônio Realino, sobre esse Festival de Nado Livre que acontece aqui em Trasagúas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Albert. 7h51 agora, 7h51min. E tem um morador do bairro Vila Piloto, gente, também cobrando melhorias lá para o bairro. O Sr. José mandou um áudio para a gente, aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Vamos ouvir o que ele disse. Bom dia, Cultura FM. Eu também queria falar a respeito ali da Vila Piloto 2 ali. No geral, Vila Piloto. Toda vez que chove, inuda aquilo ali tudo. Que o prefeito Ângelo Guerreiro venha trazer uma solução ali para nós moradores ali do bairro. Eu chamo José Lopes. Que a gente fica muito agradecido, porque quando chove é terrível, inuda tudo. A gente fica andando por cima das águas. e que venha trazer uma solução para nós. Obrigado. Obrigada, viu, Sr. José, pela tua participação. Está feito o registro aí, Sr. José, lá do bairro Vila Piloto, cobrando melhorias lá para o bairro também. Quem mandou recadinho para a gente também foi a Dalgisa, né? A Dalgisa, ela mandou fotos, inclusive, de cães, viu, gente? Ela está reclamando desses dois cachorros que estão atacando as pessoas que passam de carro e moto na BR-158, próximo ali à lixeira da placa Terra Boa. Ela disse que esses animais ficam na lixeira e na estrada que dá acesso aos ranchos. A Polícia Rodoviária Federal, segundo ela, divulga para que o dono tome providências e seria bom os órgãos públicos também averiguar. A Dalgisa mandou esse recadinho para a gente. Então, atenção, você que é proprietário desses dois cães que ficam aí nas proximidades da BR-158, próximo à lixeira ali da placa Terra Boa, gente, por gentileza, né? Manter os animais aí no sítio, enfim, na sua propriedade para evitar que esses animais ataquem as pessoas que passam por esta região da cidade. Obrigada, viu, Dalgisa, pela tua participação. E você pode continuar participando com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando, mandando aí sua reclamação, falando como que está o teu bairro, fique à vontade, 3509-7500, por onde você também participa da promoção, Grupo RCN Paga Meu Boleto. Quer concorrer a PIX no valor de 100, 200, 300, 400 e até 500 reais? É facinho para você participar. Manda você, basta você mandar a palavra boleto, a senha elétrica 3, que é a senha do RCN Notícias, e automaticamente você já está concorrendo a dinheiro para pagar as suas contas. Bora participar, gente? Boleto, elétrica 3, automaticamente você já está concorrendo a dinheiro. Agora são 7h54, a gente fala agora sobre as queimadas, gente, porque vai chegando esse período de estiagem, período de seca, aumentam-se os problemas com as queimadas. A gente falou aqui na semana passada que a Secretaria do Meio Ambiente de Três Lagoas tem feito aí campanhas, tem multado, inclusive, os proprietários de terrenos baldios que não estão limpando seus terrenos, mas, infelizmente, ainda é uma questão cultural, muita gente colocando fogo nos terrenos baldios e também aumenta a preocupação com fogo, com as queimadas nas pastagens. Por isso, o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu, ele revogou as autorizações emitidas e ainda não executadas para queima controlada. A Isabelle Duarte, ela tem as informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. Isa? Além de revogar licenças para a queima controlada, o Imaçu também suspendeu a tramitação de processos de licenciamento e a emissão de novas autorizações para queimadas até o fim do ano. A medida foi publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado. A decisão foi tomada a partir do parecer técnico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Centec-MS, que analisou as tendências meteorológicas meteorológicas de foco de calor para o trimestre de julho, agosto e setembro. As informações indicam a necessidade da suspensão das atividades com uso de fogo para prevenir incêndios florestais. A portaria preserva apenas as autorizações para treinamento do Manejo Integrado do Fogo, MIF, técnica que está sendo utilizada de forma pioneira em Mato Grosso do Sul para lidar com as queimadas e seus impactos ambientais. O secretário da Semadesc, Jaime Vermuc, adiantou também que já está programada a adição de um decreto de emergência ambiental em relação às queimadas. Obrigada, Isa, pela tua participação. Está aí, né, gente? Então, devido a esse período de estiagem, período de seca, o Imaçu, que é o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, revogou aí todas as autorizações para as queimadas controladas, porque a gente sabe que o órgão ambiental ele autoriza as queimadas desde que seja controlada, tem que ter toda a autorização, a documentação, mas por conta desse período de seca, desse período de estiagem, essas autorizações foram canceladas. E realmente precisa, né, gente? Período muito seco, as pessoas precisam ter todo o cuidado, todo o controle para quem tem propriedade rural, para fazer essas queimadas. E aí a gente volta o foco aqui para a nossa cidade também, porque Três Lagoas tem muitos terrenos baldios, muita gente colocando fogo nesses terrenos baldios, e a gente sabe que tudo isso prejudica o meio ambiente, a saúde, muita gente com problemas respiratórios por conta desse período seca, a umidade relativa do ar baixíssima, e aí junta com fumaça, já viu, né, Totó? A umidade relativa do ar, por exemplo, agora está quanto, Totó? Aqui em Três Lagoas. Nesse momento, a umidade relativa já caiu para 57%, olha só, a gente começou... 57%, né? Então quer dizer que a gente vai ter um dia, mais uma vez, um dia bastante seco, e a gente tem que tomar aqueles cuidados com hidratação, com não ficar no sol também, nesse período aí, a partir das 10 horas da manhã, até lá pelas 4h30, 5 horas da tarde, porque a gente vai sofrer ainda mais ainda com esse sol e esse tempo seco. Se você puder ter um umidificador no ambiente que você está, também é muito bom. Com certeza, ajuda bastante. Então a gente evite, a gente sabe que os terrenos baldios causam transtornos, né, geram uma série de problemas, animais peçonhentos vêm desses quintais, desses terrenos baldios, só que não adianta colocar fogo, até semana passada a gente fez uma reportagem mostrando aqui essa situação, a moradora até disse, ah, mas está tudo sujo, é melhor colocar fogo. Não, né, gente? A gente sabe que isso gera problema para outras pessoas, porque a fumaça vai longe, né? É fuligem nas casas, nas residências, né? A pessoa está com roupa lá no varal, suja tudo. Então é importante todos colaborarem. E a Secretaria do Meio Ambiente está multando, viu, gente? Várias multas sendo aplicadas. Se você viu, inclusive, alguém colocando fogo no terreno baldio, você pode filmar, você pode anotar ali, inclusive, a placa, enfim, se você estiver com o carro, você pode fazer esse videozinho e entregar para a Secretaria do Meio Ambiente ou para a própria Polícia Militar Ambiental que eles aplicam multa, tá? Então é importante as pessoas colaborarem e acabar com esse hábito, com essa cultura de que para limpar seu quintal, o terreno baldio tem que colocar fogo. Não, principalmente nesta época do ano, é um transtorno danado. 7h59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente terça-feira e até amanhã. Na Cultura FM você curte os bons momentos de hoje. Pelo menos deixa eu mentir.